Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem, videozinho Rapidex, quando eu falo Rapidex é um videozinho sem comentar muita coisa, sabe? É um videozinho apenas para informar objetivamente o que aconteceu, tá certo? Então eu já peço o like de vocês, também se inscreve no canal, eu sempre falo aqui mais de 80%, passo por aqui e se esquece de se inscrever, então se inscreve dessa vez e vamos lá, objetivamente, a prova do líder do BBB 2019 desta semana. O que acontece é o seguinte, a prova foi montada da seguinte forma, tivemos ali aquela famosa dança dos banquinhos, né? Mas não era quem ficasse por último, conseguir sentar no banquinho, que seria eliminado, eram banquinhos já estrategicamente selecionados para descerem, ok? Então foi eliminado um a um, então a pessoa sentava ali, o banquinho um, dois, três, quatro, enfim, acabava ali descendo e o participante sendo eliminado. No final, sobraram Rana e Carol Peixinho, ok? Aqui fora o público já sabia o banquinho que iria cair e dessa forma saberia quem seria a líder, caso não sentasse nesse banquinho. E deu Carol Peixinho, tá certo galera? Rana então não foi líder novamente e Carol Peixinho assumiu a liderança do BBB 2019 desta semana. Quando vocês curtiram, deixe aqui a sua opinião, deixe seu like para o vídeo, vídeozinho RAPDEX aqui no canal Hot Notícias.